Eleições 2024, Arapuã e Bandi. Nossa escolha é você. Muito bem, Cacá Barbosa está chegando aqui para falar sobre a eleição. Washington, como é que você está? Tu em paz? Tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus. O que é que nos reserva a esses momentos finais, né? De pré-campanha, né? De pré-campanha dos candidatos a vereadores e prefeitos de toda a Paraíba, né? Em política a gente só não viu até agora voe voar, né? Pois é, pois é. Mas tem uma informação que a gente começa, Washington Luiz, com relação às eleições em Campina Grande. Acabou a novela. O deputado federal Romero Rodrigues do Podemos comunicou a Aliados ontem que não vai concorrer à prefeitura de Campina Grande nas eleições de outubro. Ele disse que apesar dos convites para entrar no par, resolveu abrir mão da disputa e aí com a desistência ele deve indicar o candidato a vice na chapa do prefeito Bruno Cunha Lima que é pré-candidato à reeleição pela União Brasil. Dentre os nomes que podem ser indicados por Romero estão o do deputado estadual Tovar Corrêa Lima, do PSDB, o da ex-primeira-dama, esposa de Romero, Micheline Rodrigues, e do presidente do Podemos em Campina Grande, Alcindor Vilarinho. Lembrando que esse, Washington, é o segundo, aliás, o terceiro recuo político de Romero nos últimos anos. Em 2022, ele chegou a ensaiar aí uma composição com o governador João Azevedo, do PSB, podia sair de vice, João Azevedo, acabou desistindo e aí depois houve uma articulação para que ele fosse o candidato das oposições ao governo do Estado, mas também acabou recuando e preferiu disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Fim da novela, Romero Rodrigues não é mais candidato, eu acho. Agora, fim da novela, quem é o ator principal dessa novela? É a pergunta que fica, né? Eu acho que ele vai botar a esposa. É, pode ser, ele pode colocar a esposa, tem as opções, né? Se eu pudesse apostar hoje, se eu pudesse apostar, se eu tivesse 10 fichas, eu botava 6 em Micheline, 4 em Tovar. É, porque Tovar, deixar de ser deputado estadual, para ser vice... De Bruno. De Bruno. Pois é. Aí você pede o tamanho da política de fogo, né? Segunda-feira a gente descobre que a convenção é segunda-feira. Agora é o prazo final na segunda, né? É, a próxima final das convenções é segunda-feira, 5 de agosto. E a gente vai saber aí nas convenções quem vai ser o vice de Bruno Cunha Lima na chapa da reeleição. Bom, o governador João Azevedo disse ontem que caso o governo do estado seja consultado sobre os pedidos de tropas federais nas eleições de outubro em Bahia e Cabedelo e Queimadas, ele disse que vai analisar cidade por cidade, mas ele garante que o estado tem condições de garantir a segurança do pleito nessas três cidades. Lembrando que Bahia e Cabedelo, a gente sabe, a gente tem acompanhado, e tem sido palco da disputa de facções criminosas que atuam no tráfico de drogas. Queimadas, embora também não gere tantas notícias policiais, também é um município onde o crime é organizado e tem ramificações consistentes. Os pedidos de tropas federais vão ser analisados inicialmente pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e depois submetidos ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Por enquanto, eu acho que três municípios aí aguardando definição com relação a tropas federais. Bahia e Cabedelo e Queimadas. As forças de segurança pública têm dado uma demonstração muito forte nas eleições, sem nenhuma intercorrência que pudesse agravar o pleito, mas se houver necessidade, eu acho que não tem nenhum problema não. Agora, que hoje, hoje, a segurança pública tem condições de garantir as eleições. É importante que o Ministério Público também dê apoio às forças de segurança de forma muito comumente. O grande problema, Washington, é que existe essa briga, até comentava isso ontem com o Bruno Pereira, exige essa briga entre as facções, pelo comando do tráfico, só que a coisa passou da linha, Washington, e agora está indo também para a questão política. As facções estão querendo encurtir dentro das comunidades nomes de candidatos a vereador, de prefeito, você vai votar no meu candado ou na minha candada, isso tem sido prejudicial. Mas, na verdade, já é uma prática antiga, porque agora ela se disseminou pelo país. Se disseminou pelo país. Porque começou no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, comandante dele. No Rio de Janeiro, eles escolhem quem é o candidato a vereador, deputado federal. Lá no Morro, só entra quem esquece. A novidade é aqui na Paraíba. Aí, na Paraíba, há suspeita de que isso pode existir. Não se tem nenhum levantamento firme. Não se tem nenhum levantamento concreto. Mas aí, é aquela história, hoje o crime organizado não é apenas daquele pobrezinho lá do bairro, não. São nas grandes facções, né? São ricos, são de cara que tem investimento aí. Aliás, foi descoberto, inclusive, no país, Cacá, que muitos elementos infiltravam dentro das forças de segurança pessoas do crime organizado. Por isso é que há uma fiscalização. Por exemplo, se você hoje passa num concurso, você é investigado de caba-raba. Para saber se não é o crime organizado que está infiltrando policiais, pagando o crime organizado, o universitário, o cara vai lá, né? Infelizmente, é uma verdade. Agora, fica uma pergunta, né, Cacá? Fica uma pergunta. Quem deveria combater o crime organizado no país, não o fazem. Por quê? Porque o problema não é que a Paraíba fabrica cocaína? Não. Crack? Não. Dá uma maconhazinha daquele pé de chinelo, uma coisa e outra, mas a droga vem de cima. E ninguém faz nada. Aí sobra para quem? Para os governadores, para os prefeitos e para nós da sociedade. Pois é. Bom, deixa eu convidar todo mundo. 9h25 da manhã, 101,1 MHz, Band News FM, Jornal Band News, comigo e com Sabrina Barbosa. E amanhã eu estou por aqui de volta falando de política. Bom programa, eu acho que eu mostro para você. Fica com Deus, viu? Valeu, abraço. Bom demais. Um abraço. Valeu, gente. É luta, viu? É luta. Aliás, é como diz um amigo meu particular, viu? Cacá, política é a arte de enganar amigos. Essa é a verdade. Olha, gente, atenção, hein?